E aí, manos? Rainbow Six com os lex O Pai Jib não consegue fazer ainda Não faz pra você, mano E aí, manos? Rainbow Six com os lex Ele não só roubou a minha intro, como ele faz a minha intro melhor do que eu Não, porque você tem que fazer animado pro público Já chegar dando like show aí Mas eu faço animado, entendeu? Porque você parou ainda Você falou Rainbow Six com os lex Não, né? Aí galera, Rainbow Six com os lex Vamo aí Aí tem um recruta no nosso time Aí ó, tô falando, cuzão Aí é foda, né? Porra, recruta Porra Aí ó, no meu tempo Rolava uma paradinha com esses caras desse assim No seu tempo rolava isso porque você abusava, né, querido? Não pode, não pode É bom que as pessoas, nossa, me julgaram muito pela regra do recruta Mas o culpado pela regra do recruta é o Pedro Né? É verdade Ou seja, o nego pode ir lá no canal de Minecraft dele e dar dislike Se você não gosta da regra do recruta Hummm, pode Seria uma tristeza Só assiste o vídeo também Não, não, dislike Assiste o vídeo, se inscreve no canal e deixa um dislikezinho Exatamente Por favor Que bobão, né? Ele acha que fazendo isso ele vai sair por cima Aí o moleque vai lá, vai dar dislike Vai chegar aí nos comentários e não vai se inscrever Pois é E ele vai ficar com essa cara de bobão aí Achando que tá por cima Ah Patife É, não, Pedro Fica de jeito Patife Uma semaninha, uma semaninha, Patife Uma semaninha daqui E eu vou tá aí na sua casa Ah, que lindo Enchendo teu saco Eu não, porteiro Vai parar na portaria Mas isso é muito legal Vai parar na portaria, boa Gostei Ah É bom que você saiba o limite, né? Vou descobrir o endereço Endereço Vou colar lá Ah, mano, eu não peguei essa vau aqui De Ridley Vai dar merda isso aqui Ué, vou plantar já então Planta aí, planta aí, deixa eu espaço e planta essa porra Você derrubou o desativador O desativador foi recuperado Oh, tá dando rubber band, mano Mano, tava me dando... Tô dando rubber band no meu Ai, eu tô travando, mano Que é isso, velho O joguinho eu te odeio, Sterling Tô dando muddy Troca o caminho aí, Sterling Não, eu morri já Já Não, eu morri já Legal Não, não, não Eu, não Não, não 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 Boa cara Boa cuzão Acho que o cara foi de recruta Pra ir de doze, mano, olha Vou te falar que ele mandou benzões, esse maluco Olha aí, rapaz Tá jogando demais de termite, essa arma dele é muito boa O recruta atacando tem uma doze boa? Cara, eu não sei É que na verdade o recruta tem todas as armas Deve ser a doze do 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 brother que veio através da parede Inclusive ninguém pegou, vou pegar ele Do pulse Não, mas pra atacar eu acho que não é as mesmas armas Será que não? Depois a gente vê pro modelo lá e compara Mas fez sentido, cara, cadê? Qual foi o nome dele? Ah, eu desativei Eu desativei o chat Deixa eu ver se consigo falar É o TKzera, não era o TKzera? Hora de reforçar a proteção Tu tem áudio, mano? Acho que não, velho Ele deve ter áudio não, porque senão ele Ele deve estar respondendo no chat O TK, tu foi de recruta por causa da doze, mano? Não, eu tava no peixe, cara Não, eu tava no peixe Não, eu tava no peixe Isso é o que? É, porque eu tava no peixe E aí, raça? Beleza, moleque? Nossa, eu morro teu fã, cara Aí cincozão, valeu, mano Tá tão meu fã que nem sabia que eu tava de zubat, né? Mas beleza Colocando o arame farpar Os inimigos localizaram uma bomba planejada Foi essa, eu jogar outra? Sai, continua aqui Vamos, filho Ah, pode crer, pode crer Valeu mesmo, pode crer É nóis, cuzão Eita, quase levei aqui um bocão daqui, mano Fodeu 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 aqui em cima de mim Eu gastei essa em paz Fodeu Tentar dar a volta Peguei eles pelo outro prédio Ah, velho Caralho, esse maluco me achou como, mano Ele tá em cima aqui, né? Nossa, que rabudo Vai tomar no cu O maluco olhou exatamente pra janela que eu ia quebrar Na hora que eu ia quebrar Muito azar Eita, porra Pegou o cara pela janela ali Cuidado Ah, apontei com você, né, Iona? Não, eu ainda não tô jogando não Ué, não é o zubáxio trolando, né? Eu tô aqui O zubáxio trolando é o Sterling É eu, mano Caralho O meu até agora não achou a partida sozinho Deve tá apurado Na janela Eu vou reiniciar o PC aqui, rápido Na escada, na escada, na escada Ah, mano O maluco morreu, mas ficou muito, velho Nossa, esse cara matou todo mundo, mano Uia Caralho O maluco chegou demais, velho Eu não vou nem comentar o fato de ele ter olhado exatamente pra janela que eu tava ali Não tem que falar uma rodada de sorte, mesmo Ai, ai Eu fui muito acelerado essa partida Se eu tivesse sido um pouco mais calmo, teria mudado melhor Precisamos encontrar a bomba O drone localizou uma bomba Boa, cuzão O drone achou uma bomba Faltam 10 segundos 5 segundos para inserção O derrotivador foi recuperado Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Você localizou uma bomba, vá até lá e desative-a Passou ali, passou Passou para a esquerda, passou para a esquerda Oh, agora passou um coelho Dá cober na porta, dá cober na porta Pode ir, pode Devativador pronto e ativado Cabela, pegou Pegou, nice É isso? Ah, mano Pegou Ah, já dá co... Tô com... Ele tá bem na porta Olha, ainda vai levar para ti É nó Filho da puta, velho De 12, vai tomar no cu Ah, o que fodeu a gente foi a... Olha isso, mano Tudo bem que eu não acertei um tiro no filho da puta Mas vai se foder, né, velho Como pode, velho Vou de Capcom só porque eu tô com a roupa de Assassin's Creed Ah, mas não dá pra ver Não dá pra ver Mas os outros vão ver, Pati É isso que importa Não, mas a galera do vídeo Que é o que importa mesmo Não vai ver, pô É verdade Depois eu mostro para ele, galera Comprei uma skin de Assassin's Creed Muito foda I like it Dun 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 Ai 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 Mano, foi o início Nossa, hoje eu não respondi o WhatsApp Em nenhum, caralho Que merda Não se preocupe Eu não vou falar quem vocês são Quantos, quantos mensagens Quantos tem que eu estrago Eu vi umas 12 Umas 12 conversas Ai 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 Os inimigos acharam uma bomba. Preparado para o ataque. Ah não. O inimigo tem sido eu tirando para a porta. Preparado e a porta. Cala, alegria. Ainda é todo dia. Ai, caralho. Desculpa, mano. 10 segundos e contando. Restam 5 segundos. Preparando arame barbado. Rebundo carregadores. Desculpa, localizaram uma bomba. Preparado para combater. Janela bloqueada. Colocando arame farbado. Tá foda, hein, cuzão. Ah, filha da p***. Tá... A Ashe tá na salinha do lado ali, minha. Menos da metade da vida. Ela e Sledge estão ali. Deixa eu ver que garota. Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Vou te detectar se continuar nessa zona. Repondo munição. De onde está ali? Minha costa, mano. Direita. Direita. Daí, 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 daí. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ah, de onde, mano? Para na missão. Aliados eliminados. Ah, meu Deus do céu. Não dá para que eles estarem nessas coisas, né, mano? Ganhar agora. Ah, p***. A gente tá defendendo de novo. Agora que eu vi. Ai, eu vi. Ai, eu vi. Ai, eu vi. Ai, eu vi. Desdobrando aqui, mas carinho tá como? Não, eu sou o segundo, mano. Tá trollhando, nego. Trollhado. Desbatrolhando. Proteja as bombas. Marmito, desculpa. Ai, você ponta, sério. Fortifica tudo aqui, hein, pelo amor de Deus. Inimigos acharam uma bomba. Preparar seu ataque. Valeu, meus meni, que festa aqui, né? Os inimigos localizaram a bomba. Preparar para ação hostil. Eu sou desse, mano. Eu dei esse spot, mano. Muito ruim. Preparando o sensor cardíaco. Mano, o cara matou o maluco com um... Não. 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 O cara matou o maluco com um... Não, tá grafico. Tá, tá que porra. Eu vou dormir, mano. Eu vou dormir, mano. Até amanhã. User left your channel. Elas da puta, toraram o mapa inteiro aqui, mano Não tem nem ângulo pra ficar nessa porra Nossa, toma esse bocão aí, babaca Ah, Black na janela Nossa, eu tomei muito, mano Matei mais um Aqui, aqui, ó Alô E aí, Lud Aí, caralho Boa, cuzão Ah, tinha que botar a câmera no maluco caindo, mano O cara caiu, cuzão Caiu do teto Porra Nossa, que delícia, velho Caralho, esse 10 barra 3 aí Valeu, cuzão É nóis Se gostou do vídeo, deixa o seu like É nóis, até a próxima Fui